E falando em café, cerca de 400 bilhões de xícaras da bebida são consumidas por ano no mundo todo. Para falar desse segmento, eu converso agora com o CEO Marcelo Moscofian. Oi Marcelo, bom dia para você, bom café, bom dia Nacional do Café, enfim, para todos que estão envolvidos de fato com essa cadeia produtiva que é a cara do nosso Brasil. Não à toa, hoje a gente tem vários depoimentos de cafeicultores e o que disse ali o próprio entrevistado da reportagem especial, café não é só uma cultura, não é só uma bebida. Na verdade é uma cultura, fecham-se grandes negócios e também tem que ser olhado, apesar dessa paixão latente, como um negócio também. É o que vocês vêm fazendo aí ao longo dos anos, não é mesmo? Tudo bem Renata, obrigado pela oportunidade, ótimo estar aqui com vocês nesse dia tão especial, dia do café, é maravilhoso, a gente ama trabalhar com café. Imagina só que delícia, nesse dia mundial do café, o friozinho chegou, começaram-se as colheitas, é maravilhoso, estou à disposição aqui para contribuir. Marcelo, meu ponto com você justamente é dessa alta expressiva das vendas de café, ou seja, vocês chegaram a crescer até 250%, que é um número muito exponencial nas vendas online aí ao longo dessa pandemia. Já era traçado esse projeto, a pandemia trouxe essa nova roupagem para vocês, surpreendeu de alguma maneira? Conta um pouquinho para nós toda essa trajetória. Foi bem importante o salto que deu, porque o que acontece, o consumidor olha o café diferente, da mesma forma que o produtor falou, o café são muitos momentos diferentes. E hoje a gente tem um tempo mais tranquilo para criar experiências novas, ou se não, valorizar aquela experiência melhor do que a gente tinha antes. Então, a pandemia trouxe isso para o mundo do café, reforçou e reforçou muito o hábito de tomar café em casa de forma diferente. A Santa Mônica, a gente olhava muito o food service, a forma de tomar café fora de casa, e a pandemia reforçou isso. Hoje a gente olha muito como fazer com que a experiência em casa do café seja melhor. E tem muitos tipos de cafés diferentes, tem muitos métodos diferentes. Então, o nosso olhar foi para os canais online, para o varejo, hoje a marca já tem um reconhecimento muito grande dentro da casa das pessoas. Mas é claro, tudo isso começa lá na ponta. Se a gente não tiver um bom café, um café de qualidade, como o produtor bem falou, não vale de nada ter um trabalho bem feito se na ponta não chega uma boa bebida. E o brasileiro, hoje ele está olhando a bebida café de forma diferente, isso que é muito legal. Bom, Marcelo, muito bom você trazer essa roupagem para nós. E agora falando dessa tendência, o que vocês observaram sob o ponto de vista do aspecto, do perfil desse cliente, desse consumidor? Você colocou bem a questão de aprender a consumir de diferentes modos, diferentes tipos de café em casa. O que vocês perceberam e têm visto ao longo dessa pandemia? É bastante coisa. O produtor hoje, o consumidor hoje, ele olha o café, quem é o produtor, de onde vem, que tipo de bebida que ele está, ele está disposto a pagar mais por isso. Antigamente, se a gente fosse numa gôndola de um supermercado, quantas opções nós tínhamos? Eram muito poucas, e normalmente de cafés tradicionais. Então, hoje a gôndola está cheia de cafés especiais, cheia de cafés diferentes, micro lotes, micro torrefações. Se ele não puder ir no supermercado que tenha tudo isso, ele tem a internet que tem tanta informação, tanto conteúdo, tem tantos blogs hoje. Se você entra no YouTube, é tão legal você ver quantos baristas falando de como fazer um café bom, qual a diferença, ferve água, não ferve água. O mundo do café cresceu demais, e não só para nós, como torrefadores, eu acho que em todas as pontas, quantos micro lotes nós não temos hoje? Cada produtor fazendo micro lote numa região que não é tão produtora de café como você estava colocando ali no Goiás. E quantas oportunidades nós temos? Então, o mundo do café vem crescendo muito, o produtor está se beneficiando agora da alta, olha que alta maravilhosa que deu nos preços do café. Isso valoriza quem tem que ser valorizado, que é o produtor que a gente sempre fala isso, né? A gente sempre fala que o produtor fica com um pouco da cadeia, mas olha que alta legal, que alta boa para o produtor. E isso está refletindo na ponta, mas está refletindo com cafés de qualidade. Graças a Deus, hoje o brasileiro está olhando isso também, não só o produtor, mas a ponta também. Os métodos de extração são diversos, a gente tem alguns micro lotes que a gente lança a caba. Toda vez que a gente lança um micro lote, a gente lançou o último de mil latas. Renata, mil latas. As mil latas acabaram em menos de um mês. Ou seja, eles estão querendo coisas novas, eles estão querendo sabores novos, entender. O consumidor está ávido por informação, por produto de qualidade. Então, sempre o consumidor, sempre eu falo aqui, o produtor valoriza o seu café, valoriza a Santa Mônica. Hoje ela capta café de pequenos produtores justamente e valoriza o pequeno produtor na embalagem para que isso chegue na ponta. Porque o consumidor está querendo saber de que regiões. Em uma região exótica como essa, melhor ainda, né? Certeza. Marcelo, agora me diga uma coisa, né? Em relação a essa tendência desse comércio digital para os cafés, para as vendas online, isso deve continuar mesmo com essa recuperação da economia, mais vacinação aí à disposição? Essa é uma tendência, de fato, que chegou para ficar na avaliação de vocês, mesmo com a reabertura de cafeterias, com toda a questão de respeitar todos os protocolos vigentes? O que vocês observaram? Tem dois lados para te comentar sobre isso. O primeiro é, o comércio online veio para ficar, seja para você consumir na sua casa ou no restaurante, até mesmo quando a gente fala no food service, as compras vão ser tudo mais automatizadas, mais online. Independente se eu for vender para um restaurante ou para um supermercado, é tudo automatizado hoje. Quando eu olho para o consumidor final, sim, vai continuar e vai crescer mais. Esse mês a gente está batendo recorde, mais de maio, nós estamos batendo recorde aqui na empresa de faturamento e grande parte disso é para o comércio online. Amazon, mercado livre, são propostas, independente do site da Santa Mônica, o nosso e-commerce vai muito bem, cresce bastante, como a gente falou aqui na reportagem, você citou antes, mas os outros mercados também, os outros pontas, os outros mercados, marketplaces, todos esses estão crescendo muito, independente da pandemia, o crescimento é absurdo. Produtor, vale a pena se investir nisso, ter o olhar para o mercado online, porque torrefador, todo mundo da cadeia, vai crescer muito. A gente vai continuar, porque o consumidor, uma vez que ele toma um café de qualidade... Ah, nós tivemos ali um probleminha de conexão com o Marcelo Moscofian, mas voltou ali, só para a gente ir finalizando aqui, Marcelo, deu um probleminha com o seu sinal, mas pode concluir aí seu pensamento, Marcelo, pode continuar. Vocês estão me ouvindo? Estamos, pode continuar. Mas, Renata... Isso, estamos te ouvindo sim, aqui conectamos novamente, pode concluir, Marcelo. Alô, pessoal? Marcelo, eu acho que não nos ouve, mas enfim, deu para entender essas vendas do comércio online, o quanto isso foi valoroso e claro, nesse dia especial não seria diferente, então parabéns aí por esse comércio online também que tem crescido e crescido bastante.